Eu estou formalmente, politicamente e moralmente comprometido com o piso salarial dos professores. O governo do Estado não paga o piso nacional dos professores e faz intervenções nas escolas. Enquanto isso, a corrupção correu solta na Secretaria de Obras e do Meio Ambiente. Os partidos que comandavam estas pastas continuam no poder. Até dinheiro de escola foi roubado neste conluio entre empresários e políticos. Lute pelos seus direitos! Legenda Adriana Zanotto